A Defensoria Pública da União pode fechar as portas aqui em Joinville, gente. Maicon, quando isso pode acontecer e existe alguma maneira de rever essa situação? Porque a gente não pode aceitar isso, né? O fechamento da Defensoria Pública na maior cidade do estado de Santa Catarina fechando. Qual é a razão disso aí? Pois é, Elber, o atendimento deve ser encerrado no dia 27 deste mês. Pelo menos esse é o prazo dado pelo governo federal para que servidores públicos que hoje atuam na Defensoria Pública da União voltem a exercer o cargo no executivo. Se isso de fato acontecer aqui em Santa Catarina, só vai ter Defensoria Pública da União em Florianópolis. Com o fechamento dessas unidades do interior, mais de 50 milhões de pessoas de baixa renda vão ficar sem acesso à justiça de forma gratuita. A única forma de reverter essa decisão é com o decreto presidencial. Só que já existe um projeto que tramita no legislativo desde 2014 e ainda não foi aprovado pelos deputados federais. Só lembrando que as principais demandas da Defensoria Pública da União são da área da Previdência e também da saúde. Como, por exemplo, medicamentos que não estão disponíveis de forma gratuita na rede pública, leitos e tratamentos de saúde.